E já chegou ao Brasil o primeiro lote de máscaras compradas pelo governo federal da China. Vamos então ao Palácio do Planalto, a repórter Márcia Fernandes conta tudo pra gente. Márcia, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos. Olha, esse primeiro lote de máscaras chegou ontem em um voo no aeroporto de Guarulhos, em um voo que foi fretado pelo Ministério da Infraestrutura. A aeronave trouxe mais de 2 mil caixas com 4 milhões e 400 mil máscaras cirúrgicas da China. E antes de chegar ao Brasil, fez escalas na Nova Zelândia e também no Chile. No total, o governo federal comprou 240 milhões de máscaras. E esse é o primeiro dos 42 voos contratados pelo Ministério da Infraestrutura para transportar materiais hospitalares. Esses equipamentos de proteção individual foram levados para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, que fica em São Paulo e serão todos redirecionados e enviados para os estados e também para o Distrito Federal, Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações.